Eu criei meu canal quando eu tinha 16 anos. A princípio eu comecei a desenvolver vídeos como a maioria dos youtubers, ensinando a fazer coisas que eu estava acostumada. Depois eu fui meio que encontrando um foco. A relação com a câmera mudou bastante, porque no começo é aquilo, você tem vergonha da câmera. Então eu pus uma câmera na minha frente e eu fiquei tipo, sabe mano, quem é você? Mas agora já é super de boa. A internet é uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece porque todo mundo convive no mesmo espaço. No fundo, cara, no meu canal sou eu mesmo falando por mim mesmo. Você já procurou seu nome no Google? Claro. É engraçado. A primeira coisa que aparece é a Wikipédia. Otávio Albuquerque e Wikipédia, que infelizmente eu não tenho um artigo. A segunda é o meu Instagram, que eu fico feliz porque acho que eu tiro boas fotos, eu quero que as pessoas vejam. E a terceira é o Otávio Albuquerque e tem namorada, que é esse que eu acho que é o lado meio cruel da internet, das pessoas quererem saber mais da sua vida às vezes do que você está disposto a mostrar. Nossa, eu sempre procuro. Hoje em dia faz tempo que eu não procuro, mas antes eu sempre procurava. Tipo, não Léo Bat, porque daí aparece aquele repórter, sabe? Não, tem um repórter que tem o mesmo nome que eu, que é o Menino de Ouro. Vocês nunca viram esse menino? Então eu sempre ponho Léo Bat, parece ele, assim, não. Mas é, eu sempre ponho, tipo, bom dia Léo, sei lá, eu procuro pra ver o que que tá acontecendo e tal. Não. Nunca? Não. Acho que eu nunca pensei nisso. Você se considera uma pessoa famosa? Ah, famosa, não. Famosa pra mim, tipo, o Caio Castro, tá ligado? Tipo, o Justin Bieber, que ele vai no shopping e para o negócio, o cara nem pode andar. Usam muito o nome, tipo, influenciador. Mas não sei se é influenciador, eu sou... É que, mano, eu vejo, eu acho tão simples o que a gente faz no YouTube, sabe? A gente só grava uns vídeos, assim. Eu era uma menina muito medrosa. E eu tinha muito medo de ser quem eu realmente sou. E eu vivia essa parte de querer me soltar pelo YouTube. Bom, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a minha alimentação. Eu não tenho a noção de quantas pessoas vão ver aquilo, entendeu? Eu não gravo, tipo, ai, são milhões de pessoas. Não, pra mim é tipo, eu no meu quarto sozinha falando pra uma câmera. Então é como se eu estivesse falando pra mim mesma. Na televisão, ou mesmo nos livros, cinema, você não vê pessoas, né? Você vê personagens, você vê atores. No YouTube não, no YouTube eu sou eu. Eu nunca criei um canal no YouTube sozinho antes, enquanto eu me preparo pro trabalho. As pessoas, às vezes, olham como se fosse uma frivolidade, assim. Ah, mas é só o cara falando da vida dele. É fantástico que as pessoas possam mostrar a vida delas. As pessoas também acham que eu sou muito desleixada, sabe? Não, que eu não sou. Mas ela chegou a reclamar? Chega. É tipo, quando eu gravei vídeo, assim, sem maquiagem, né? Tipo, de cabelo molhado. Ai, você nem se arruma. Eu falei, querida, eu não me arrumo nem pra sair. A gente não vai gravar o vídeo. Mas, de vez em quando, é bom, assim, dar um up na autoestima. Tipo, eu fico feliz. Porque as pessoas veem o vídeo e falam, ai, você é bonita. Sai. Esse é o seu trincécio. Tá assim. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim falar pra vocês sobre... Sim, eu cortei o cabelo. Muita gente tava lá comentando as minhas fotos. Acho que isso é meio óbvio. Porque tá faltando uma parte. São sempre coisas pra te deixar pra cima. Então, ele fala sobre o humor, a paz, a impaciência. Você acha que quando você edita seus vídeos, você cria um outro personagem? Tipo, no final não é 100% você que tá ali no vídeo? Mano, total. Porque, às vezes, tipo, a galera me vê nos vídeos e acha que eu sou... O tempo todo, sabe? Gritando e tal. E eu não sou, sabe? Eu sou, tipo, mó de boa e pá. Mas, eu acho que sim, que com a edição e tal, você meio que cria... Não sei se é um personagem, mas uma parte sua que você não expõe sempre, sabe? Eu desenho muito bem. Desde pequeno eu desenho e tal, não sei o quê. Vou até fazer um desenho rapidão aqui, fazer um autorretrato. Igual, né? Diz aí. Olha isso. Olha essa técnica. Nunca é a gente o tempo todo. A gente não é a gente 100% o tempo todo. Você tem a sua versão de conversar com a sua família, a sua versão de conversar com os amigos, a sua versão do trabalho. E eu, evidentemente, não sou a pessoa dos vídeos. O canal, ele passa uma mensagem muito positiva. E eu vejo que as pessoas me percebem como uma pessoa legal. Mas não é sempre que eu sou uma pessoa legal. Eu mesmo me estranho, às vezes, quando eu falo, poxa, eu achei que era uma pessoa legal. E eu me pego sendo um babaca, às vezes, e eu fico decepcionado comigo mesmo. Mas, no fundo, é só para eu me lembrar que aquilo é uma edição. E aí, beleza? 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 Eu acho que não tem como você não ser vaidoso produzindo conteúdo. Porque, enfim, você está fazendo um negócio para mostrar para os outros. Eu acho que... Se nem se eu chamo... Acho que é arte, sim. Mas acho que o conteúdo, a arte, só faz sentido se você fizer para mostrar para os outros. Eu não sei o quanto isso me afeta no sentido de eu querer ter uma imagem diferente. Mas me afetou muito em eu poder olhar para mim mesmo e ver se eu gostava ou não do que eu estava vendo. Eu cheguei num nível da minha vida que eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Eu acho que existem, sim, críticas negativas. Às vezes existem pessoas que não vão me aceitar e não vão gostar de mim. Do mesmo jeito que a gente gosta de batata frita e não gosta de brócolis às vezes, entendeu? E eu vivo a minha realidade para mim e para os outros. Se eu estou agradando, ótimo. Se eu não estou, ótimo também. Oi, tudo bom? Tá gravando já? Tá. É sério? É. É tipo um BBB, assim? Legal. Oi! Você não vai se filmar? Não. Se filma. Vem aqui. Você tem que aparecer. Agora eu vou tentar passar um pouco do meu conhecimento para o Igor. Quer aprender a tirar uma foto com o Instagram? Olha só. Olha. Ele está se adaptando. Aqui, olha. Agora você pega a foto que você mais gostou. Você vai ter que tirar várias. É, eu sei. Acho que esse é um consenso nosso. Você gostou dessa, Igor? Quem cala consente. Geralmente é o terceiro e aí beleza que eu uso. Ah, você fala três vezes por isso? É. Que um fica bom. E o que é um e aí beleza bom? É um vídeo que eu dei um sorriso com os olhos. Entendi. Cinco passos para o Encontro Perfeito. Eu vou te dar umas dicas aqui. E se você seguir elas e não estragar tudo, é nóis. Beleza? A primeira dica que eu dou aqui... Ó, viu? Eu tenho vergonha disso que eu faço. Hein? Porque esse vídeo eu não estava tão confiante, sabe? Não sei explicar a minha relação com a minha imagem. Eu gosto, acho. Acho que para mim é isso. Eu não tenho problema, eu não tenho vergonha, eu não tenho nada. Quando eu comecei o meu canal, eu mesmo editava os vídeos. Depois eu passei a contratar um editor. Depois que eu passei a contratar o editor, eu comecei a tomar mais cuidado com as coisas que eu falava. Porque eu falava, putz, o Rafael vai me ver nessa parte fora do vídeo. Depois de um tempo eu falei, ah, foda-se, mano. O máximo que ele vai ver é o que eu sou na vida real. Editor, esse é o meu recado aqui para você. Você está vendo esse bruto longo, demorado. Você vai ter um puta trampo para editar isso aqui, não vai? Você decide aí o final do vídeo. Eu vou parar de gravar por um segundinho aqui, ó. Mas depois eu vou voltar. Mas fica aqui, ó, com um grande beijo meu. Beijo. Eu odeio meu primeiro vídeo. Nossa, mano, que vergonha, né? Pode ir? Pode. É sério esse momento? Humilhação? Meu nome é Léo e eu estou sozinho. Ai, mano, dá vergonha, aflição. Porque eu não dou nada. As pessoas me deixaram hoje. Ai, mano. Eu queria muito voltar para o seu passado e falar tipo, Léo, olha para a câmera. Léo faz uns cortes. Eu não me lembro a primeira vez. Eu fiz um corte. O meu primeiro corte. A primeira vez que você faz as coisas. A primeira vez que você faz as coisas. Eu não me lembro a primeira vez que eu comecei a limpar minha própria bunda. Porque antes eu fazia cocô. Você não cagava. Ai, mano. Eu estou com vergonha alheia de mim mesmo. É uma sensação que eu nunca senti. Cara, eu não estou achando tão zoado quanto eu achei que seria. Eu vou fazer uma observação aqui. Tipo, 100% do vídeo. Eu vou fazer uma observação aqui. Tipo, 100% do vídeo. Eu estava passeando com a minha família. E depois eu falando sobre depressão. Assim. Tipo, para mim ficou um choque muito forte. E eu senti uma vontade de me organizar. E aí eu resolvi criar outro canal. Só para colocar os vídeos descontraídos. De viagem. De vlog de verdade. Que eu gravo meu dia a dia. E deixar o meu canal que eu já estou seguindo essa sequência de vídeos. Só com esses vídeos de autoajuda. E quando chega alguma coisa que você percebe que você influenciou muito. Mexeu na vida de alguma pessoa. Como você se sente sobre? Ai, gente. Na verdade é um pouco chocante para mim até. Porque, putz. Você pensar que eu basicamente fazendo nada. Porque eu não vejo isso como uma grande ação. Na vida de alguém. É um vídeo. É tipo. Como se fosse um filme, assim. Mas. É demais. Poder. Meu. Mudar alguém. Ou influenciar alguém. Principalmente. Para coisas boas. Então. Para mim. Isso é. O que realmente me motiva. Para continuar. Porque eu já quis parar de fazer muitas vezes. Assim. Muitas vezes. Cara. Eu tenho um pouco de medo disso. Sabe. Porque eu falo umas bostas. Assim. Mas. Eu acho da hora. Eu penso muito nos fãs. Quando eu vou fazer os vídeos. Muito. Nas mães. E em quem está me assistindo. Tanto que. Quando alguém vem assim. Ah. Meu filho te adora. Ele tem 7 anos. Eu falo. Mano. Seu filho não devia ver meu vídeo. Sabe. Porque eu falo. Sei lá. Eu falo de. Eu falo de. Eu falo de. Eu falo. Eu falo de mães. E não sei o que. Mas eu também falo umas coisas. Que uma criança de 7 anos. Não pode ver. Então. Eu penso muito. Eu tento não falar palavrão. Assim. Nos vídeos. Mas eu acho legal. A galera. Nem. Não pensar igual eu. Tal. Mas pelo menos. Refletir. Sobre o que eu falei. Em algum ponto. Eu acho. Pô. Legal. Dá uma discussão. Da hora. No espelho é diferente o que a gente vê. O vídeo ele é cruel. Ele mostra realmente o quanto você é tosco. Ou o quanto você erra em algumas coisas. Por isso que muita gente tem medo. De se ver em câmera. Porque é o medo de você se ver. E você vai. Putz. Nossa. Eu sou aquilo. Muitas pessoas pegam e falam assim. Pô. Mas eu vou fazer um vídeo para a internet. E as vezes ninguém vai ver. Se ninguém viu. Mas você viu. Parte do exercício já está feito. Me divertam muito dos dentes. Sério. Adoro. Uma festa. Repararam. Mas eu só uso Snapchat quando eu estou meio entediada. Ou retardada. Ou dirigindo. Porque normalmente essas coisas acontecem em chuva. Eu realmente acho que eu não conseguiria mais viver sem internet. É estranho isso. Porque eu cresci sem. E aquela sensação de isolamento que eu tinha. De estar na minha casa. Num sábado à noite. Onde. Sabe. O que eu tinha era o que estava na minha casa. É uma coisa. Da qual eu realmente não tenho saudade. A internet. A internet. Ela me dá essa sensação. De que tudo o que eu quero. Está. A minha disposição. Independente do horário. Do lugar. Ou do que eu queira saber. Não ia morrer se a internet acabasse. Ia ser triste. Porque é um material muito legal. E. E. Um acesso incrível. Que a gente tem no dia de hoje. Mas não é. A minha vida. Bom. Vamos lá. O que que eu. Nossa. É. Vou sentir falta disso na minha vida. Depois daqui. É. Obrigada por terem assistido. Ah. O que mais? Não. Acho que não tem mais nada para falar. É isso. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tá. E esse foi o primeiro coisas que nunca vivi. Ou evitava viver. Até o próximo. Mas. Tomara que tenha. Ai ai ai. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo. Dedão para cima. Beijo grande. Até quinta-feira. Tchau. Tchau. Tchau.